Música Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios, troca de óleo, suspensão, baterias Troca de injeção eletrônica, regulagem de motor, filtros, sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 630 no Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227 8028 ou 3227 7231 Oficina Mecânica Luizinho Música Tijuca Veículos, há 19 anos com veículos novos e seminovos com garantia de procedência Toda estrutura que você precisa para comprar com tranquilidade Venha nos visitar Avenida Ipanema, número 1932 Sorocaba Telefone 3223 1454 Acesse o site www.tijucaveículos.com.br TIEPO Center Peças Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços, consulte-nos Avenida Ipanema, número 1933 Sorocaba Telefones 3213 7275, 3213 2975 ou 3223 4315 TIEPO Center Peças Padaria e Confeitaria Rocha Aqui você encontra doces, bolos, salgados, frios, café expresso e aquele pão fresquinho Qualidade, bom gosto, dedicação e amor É só na Padaria e Confeitaria Rocha Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 290 Rio Acima Aceitamos encomendas para festas Ligue 3243 5887 3243 5887 Padaria e Confeitaria Rocha A Voltec tem atendimento personalizado Voltado para suas necessidades musicais e técnicas A Voltec tem os melhores preços e as melhores condições da região Uma enorme variedade de produtos à pronta entrega Completa a linha em instrumentos musicais As melhores marcas Yamaha Prime, Giannini, Sonotec, Lesson, Cher, Roland Guitarras, baixos, bateria, som, muito som A Voltec é referência na região Aceitamos todos os cartões de crédito Está começando mais um programa Quintaneja Pelo Canal 10 TV Botorantim Agradeço carinhosamente você Que todas as quintas-feiras marca presença aqui Na Associação Amigos de Bairro do Rio Acima Boa noite gente Uma salva de palmas para a gente começar o programa Beleza? Tudo bem com vocês? Chique e no último, né? Então tá aí Boa noite Thiago Violeiro Boa noite, boa noite a todos vocês que estão aqui Boa noite quem tá assistindo nós pela internet, televisão Isso O programa hoje tá bom Beleza, contamos com um grande nome na música Certaneja aí, né? Pra vocês terem uma ideia de como tá o programa hoje Os piorzinhos somos nós, né Padu? É verdade, né? Quem me dera, né? Hoje vai ter que deixar os homens cantar e ficar ali assistindo, né? Os piorzinhos somos nós Mas como é de costume a gente fazer a moda aí no começo, né? E a gente vai fazer umas músicas no começo Mas vamos apresentar primeiro Trabalha com a gente aí no violão base O meu amigo Wilson Na base E no sete cordas Ele Nego do violão, né? Fazendo os baixos lá um aqui, né? Beleza? E o programa tem o carinho aí? Conta com o carinho aí A ajuda do pessoal aí que sempre tá apoiando aí Hoje entrando com a gente aí A Terra Pranagem Do Jason Batoré E também o Supermercado Serve Bem Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho Do Supermercado Serve Bem Restaurante Espetinho Brasil Quatro espetinhos pra vocês Que isso já pode No final do programa Já pode passar ali no Posto Cristal E já saborear o espetinho, né? Também O almoço aí do Restaurante Espetinho Brasil E Tem uns Par de CDs ali, né? Acho que tem Dez CDs ali Misturado Tem bastante Tem uns par de CDs ali A gente vai fazer um kit de dois em dois, né? Também tem aí a Cida Nobre Apoiando o programa E Renata Locações e Traje Também com brinde aí pra vocês E nós vamos de moda, né? Isso Vamos começar com uma moda bonita aí Oferecer essa moda Pro compadre Mariano Que gosta dessa moda aí Isso Mariano gosta demais E gravou no No DVD dele essa moda, né? Isso Chama-se Piracicabano Mas vai fazer do nosso jeitão aqui, viu Mariano? Vai pra todos vocês Vai pro meu amigo Carlinho E vamos agradecer a presença de todos aqui O pessoal do grupo de viola, né? Vamos mandar pro Zé Ali da Vila Garcia, né? Então Zé Vai pra você Vamos lá Piracicabano Segura pra mim Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibano Eu gosto da Paraíba Mas sou Piracicabano Minha procura de amigos Amigos quero encontrar Eu quero deixar saudade Saudade eu quero levar Só cantando modas boas Alegrei o chão baiano Gosto muito da Bahia Mas sou Piracicabano Com o estreio que não cai Jogador que ninguém vence É assim que eu comparo O povo paranaense Estado do ouro verde Cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná Mas sou Piracicabano O estado de Goiás O estado de Goiás Beleza não tem igual Onde está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despedindo dos Goianos Meu povo pode contar com esses Piracicabano O estado de Goiás Obrigado Obrigado pelas palmas Pelo carinho de vocês Obrigado gente Vamos mandar um abraço aqui O pessoal que está assistindo aí pela internet Os internautas aí né O Darilo Filho do Nego né Está assistindo lá no Canadá O moço foi pra lá né E está assistindo a gente lá pela internet né Lá no Canadá Assistindo a gente Meu amigo Vinícius e a Rosângela Na Vila Irineu Também o Zé Clarete Na Vila Dominguinhos O Zé Pinto Minerador aqui de Votorantim Assistindo aí Gosta muito dos modão aí E o Tomás Martins né Tem o pessoal assistindo a gente lá na Europa Europa né No Jardim Europa Que se trocava Ah bom Está certo Os internautas aí né E vamos de moda O modão aí Do Tião Carreiro Saudoso Tião Carreiro E o Pardinho né Isso Amargurado É o título da moda Segura pra mim Vai pra Clarice E todos vocês aqui Que gostam do modão Apaixonado aí O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizesse Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive Desse ao meu lado Muito sofreste E o meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus passos Mas se tiveres Alguns fracassos Creias que ainda Te posso ajudar O tempo se encarrega De tudo na vida Mas porém Não se encarregou De afastar Dos nossos corações A grande saudade Que sentimos de vocês Tião Carreiro E Parvinho Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Eis aqui Um peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vamos recordar Uma moda aí Do Pião Carreiro E Zé Paulo Saudoso Pião Carreiro Gravou aí Com o Zé Paulo Seguindo os seus passos Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente Seguindo os seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém as tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento Me dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando em todas as manhãs Banhando seu corpo com a noção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mais uma moda aí dos saudosos Que é o Carreiro e Pardinho A Grande Montanha Você, meu bem Me desejou Todo o mal do mundo Porém eu sou Aquela montanha De pedra pura Que apesar do terremoto Que me atingi Não abalou nem um pouquinho Minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é o reduto das andorinhas Também abrigo as garças brancas do Pantanal Mulher amada Ouça bem o meu conselho Não adianta Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Uma formiguinha Uma formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Mulher amada Mulher amada Ouça bem o meu conselho Não adianta Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Uma formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Beleza, gente Obrigado Obrigado pelo carinho E eu quero agradecer aí os parceiros da gente Que ajudam a gente a fazer o programa Quintaneja E começando, entrando com a gente aí Mais dois amigos, dois parceiros aí, né Um é o supermercado Serve Bem Há mais de 30 anos O supermercado Serve Bem chegou em Votorantim E vem agradando os clientes Com ótimos preços E bom atendimento O supermercado Serve Bem É associado aí a Rede Bom Lugar Realizando promoções todos os dias da semana Sempre aí com os melhores preços pra você Com ótimos preços na Hortifruti, né Todas as terças-feiras aí é dia da feirinha, né Não perca aí Essas ofertas aí Que é preparada aí pro meu amigo Pepe Que tá presente hoje aqui A gente vai falar muito ainda No decorrer do programa Sobre o supermercado Serve Bem E também Terra Pranage Jason Batoré Se você tem aí o seu O seu lote aí Queira limpar aí É só ligar pro Jason Batoré 97004020 Terra Pranage Jason Batoré Tá presente também aí o Batoré Obrigado Batoré O Wilson mandou um abraço pro Zé e a Maura da Dega O Zé O Zé E quem é Maura Paula Paula, né Então tá aí A gente vai fazer um intervalinho aí É dois minutinhos Não saia daí Daqui a pouquinho tem eles Pé da Serra E Piraí Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 no Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227 8028 Ou 3227 7231 Oficina Mecânica Luizinho Tijuca Veículos Tijuca Veículos Há 19 anos com veículos novos e seminovos com garantia de procedência Toda estrutura que você precisa para comprar com a estrutura que você precisa para comprar com tranquilidade Venha nos visitar Avenida Ipanema Número 1932 Sorocaba Telefone 3223 1454 Acesse o site www.tijucaveículos.com.br Tijucaveículos.com.br 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 Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213 7275 3213 2975 Ou 3223 4315 TIEPO Center Peças Padaria e Confeitaria Rocha Aqui você encontra doces, bolos, salgados, frios, café expresso e aquele pão fresquinho Qualidade, bom gosto, dedicação e amor É só na Padaria e Confeitaria Rocha Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes 290 Rio Acima Aceitamos encomendas para festas Ligue 3243 5887 3243 5887 Padaria e Confeitaria Rocha A Voltec tem atendimento personalizado Voltado para suas necessidades musicais e técnicas A Voltec tem os melhores preços e as melhores condições da região Uma enorme variedade de produtos à pronta entrega Completa a linha em instrumentos musicais As melhores marcas Yamaha Prime Giannini Sonotec Lesson Cher Roland Guitarras, baixos, bateria, som, muito som A Voltec é referência na região Aceitamos todos os cartões de crédito Estamos de volta com o programa Quintanejo Aqui no Canal 10 TV Votrantim Agradecendo vocês que todas as quintas-feiras Marca a presença aqui na gravação Onde a gente todas as quintas grava o programa Na Associação Amigo de Bairro de Votrantim Você é o nosso convidado a assistir a gravação Fica aqui na rua Joaquim Ferreira Número 60 no Rio Acima Do lado do Sermag Recebendo mais uma vez O carinho e o aplauso de vocês A dupla Pé da Serra em Piraí Oh, beleza Obrigado, obrigado Boa noite, Pé da Serra Boa noite, um abraço Boa noite do Pé da Serra Boa noite, gente A todos presentes, boa noite do Piraí Nosso companheirão aqui, Diamantino Beleza Daqui a pouco mais os companheiros Serene e Tchãozinho Com certeza Duprão aí, né? É E a gente fica feliz de receber vocês mais uma vez aqui Bora aí na cidade vizinha de Sorocaba, né? Temos O que Separa a gente aqui A rodovia Raposo Tavares, né? Exatamente Então tá certo Sorocaba e Votorantim Cidades vizinhas, né? Pra você que acompanha O programa Quintaneja aí pela internet A gente quer agradecer o carinho dos internautas Que são bastante também Que acompanham a nossa programação A gente vai cantar Umas modas aí Depois a gente Fala um pouquinho aí da dupla Pé da Serra e Piraí, né? Mas vamos dar o recado na viola aí, né? Pé da Serra Falou Vamos cantar Vamos cantar a primeira música aqui Que é o título do nosso CD É Todas essas músicas que a gente canta Que é dele É tudo nossa junto aqui Certo Doutor Jesus Vamos lá Deus criou toda a humanidade Guia sempre o nosso caminho Cura toda a nossa enfermidade Com amor e muito carinho O seu filho é doutor dos doutores Diplomado na escola do além Perdoou todos os pecadores Curou os sofrendores Só fazendo o bem Jesus Cristo A sua divina luz A sua divina luz Representa o nome do Pai Sofreu tanto e morreu numa cruz Este fato da mente não sai Ele fez uma operação Precisava de um jeito qualquer Concluiu com muita perfeição Da costela do Adão Fez a Eva mulher Pionero da anestesia Pra fazer aquela operação Com um sono profundo dormia Acordou com bastante emoção Deu também muita certidão Deu também muita certidão Deu também muita certidão A mulher que queria ter filho Ele abra com muita bondade E honestidade Com todo o seu brilho Jesus Cristo Ele abra com muita perfeição Ele abra com muita perfeição E a mulher que queria ter filho Em dois homens cegos Em dois homens cegos de nascença Sempre agindo com jeito bem calmo Muita gente em sua presença Muita gente em sua presença Diz o azar O azar, o resucitar O poder do seu grande amor Teu poder para surdescultar Paranejado andar Sem sentir mais a dor A provar do Jesus é o doutor O melhor que existe no mundo Tenha nele esperança e amor Será salvo em pouco segundo Salvação não tem outra saída Ir a Deus é só com Jesus Ele é a verdade e a vida A nossa guarida Ele é a nossa luz Ele é a verdade e a vida A nossa guarida Ele é a nossa luz Esse é o pé da serra e o Piraí Modão, hein? Essa composição de quem que é o Piraí? Sua mesmo? Sua e do Geraldo Nunes Geraldo Nunes, pra quem não conhece É o proprietário aí da gravadora Alegrita Onde grava aí os sertanejos raiz, né? O Piraí Vários companheiros, o Tiãozinho também Que vai cantar aqui Daqui a pouquinho vai cantar Grava com vocês lá, né? A gente quer Falar pra vocês esses brindes aí Tem mais duas gravatas aí da Renata Locações e Tragem, né? E também tem os CDs aí Pra vocês que Que comparece aqui Na gravação do programa Quintaneja Também tem quatro Espetinho do Rogerinho aí Do Espetinho do Rogerinho Fica ali no Super Posto Cristal Na Avenida João Laureano Número 65 no Rio Azima Também o Restaurante Espetinho Brasil Doando aí Um almoço pra vocês Fica na Avenida Otávio Augusto Rangel Número 1343 Com o Disque Marmitex 3243-5444 Pé da Serra e Piraí Pra contratar a dupla Pra contrato Qual é o telefone? 015-3221-0962 O teu dedo duro também Teu dedo duro 8116-8487 E leva Pé da Serra e Piraí Aonde for, né? Ah, aonde convidar Estamos por aí Pra Carpi também? Não, isso não Não, hein, não, né? Aí tô fora, né? Aí tô fora Aí deixa pro parceiro aqui, né? De jeito nenhum, né? Mas quer fazer algum oferecimento? Fica à vontade Eu quero agradecer pra todos que estão presentes aqui, né? Certo Tem uma turma lá Que me reconheceu lá Que é a família lá do João de Aquário Lá do Errainha Um abração pra vocês Tá lá no fundo lá, né? Um abração pra vocês É isso aí, vamos agradecer Um abraço pra todo o povo do Votorantim E região aqui, né? É, vamos agradecer também Diamantino A presença do Netinho aí Do Goiásinho, né? O Netinho O pessoal, vários que eu não sei o nome aí E a dupla, Tchãozinho E Sereno também Cadê o Netinho? Foi embora, né? Acho que tá lá no camarim Com o Sereno e o Tchãozinho lá, né? Daqui a pouco ele sai da toca lá Ou mais uma? Ou mais uma, vamos lá E como já passamos da metade do ano Nós vamos cantar uma música Titulada Menino da Favela Já chegando no Natal, né? Menino da Favela Segura aí Que lindo Natal que amanhecia Tem muita alegria no mundo inteiro Tem uma favela com triste destino Um pobre menino Não tinha dinheiro Perdoando sempre pra sua mãezinha Porque é que tinha uma vida cruel Sua mãe chorando Não lhe respondia Mas ele pedia Ao Papai Noel Papai Noel Por favor, tenha pena de mim Eu sou pobre, mas não tenho culpa De nascer num mundo tão pobre assim Os filhos de ricos se ganham Um presente e vivem potente E vivem potente São família nobre Mas Jesus Cristo Quando nascia Também neste dia Foi menino pobre A mãe do menino Por favor, tenha pena de mim Por favor, tenha pena de mim Eu sou pobre, mas não tenho culpa Que nascer num mundo tão pobre assim Que nascer num mundo tão pobre assim Assim é a vida Assim é a vida de todas as crianças Que tem a esperança no seu presentinho Mas lá na favela aquele menino Sempre sorrindo Sempre sorrindo Esperando o velhinho Menino Menino carente de triste destino Menino carente de triste destino Só vive pedindo de pé em pé em pé Papai Noel Assim é a vida de todas as crianças Assim é a vida de todas as crianças Que nascer num mundo tão pobre assim Isso aí Isso aí Essa é uma reflexão, né? Uma moda aí Que serve aí pra Pro final do ano aí Quando tá chegando aí As datas festivas, né? É, e tem muita criança pobre, né? Que é a realidade, né? É verdade, né? Moda bonita, não? Pé da Serra e Piraí E essa também é sua? Também minha É do 6-2 É da empresa aqui, né? Tá certo Queremos agradecer aí Os parceiros da gente Que sempre tá apoiando o programa Quintaneja aí A terra pra naje Jason Batoré É... Demolição, limpeza de terreno Venda de terra Saibro Lingue lá 97004020 Fala com meu amigo Jason Batoré Também o supermercado Serve bem Ali da Vila Garcia Lembrando aí que todas as terças É, tem a feirinha Não perca aí as ofertas Imperdível aí no setor de hortifruti Realizado pela rede Bom Lugar Tanto na Vila Garcia Como na Vila Nova Votorantim Supermercado serve bem Servindo bem e você, viu? Então tá aí E parceiro aí do programa Quintaneja A partir de agora Pé da Serra e Piraí Estamos aqui Vamos mais uma empreitada pra vocês aí Vamos cantar uma moda Mais uma pra vocês De coração pra vocês Que tá no nosso CD também A Odécio lá da Rádio Cacique Toca muito ela É... Nem tudo o dinheiro compra E é verdade Vamos lá Tem tudo o que desejamos Dinheiro pode comprar Na vida que nós levamos Precisamos conformar Quase tudo nesta vida O dinheiro ganha nome Dinheiro comprar comida E não pode comprar a fome O dinheiro compra a fama Não pode comprar beleza Coração de quem não ama Sem dinheiro é só tristeza Não se compra inteligência Compra o livre professor Quem comprar a convivência Não pode comprar amor Dinheiro virou propina Pra pagar sem vergonhice Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro domina Quem tem dinheiro domina Pra ele não é né É difícil Compra gente desonesta Sem responsabilidade Compra tudo o que não presta Só não compra honestidade Dinheiro Dinheiro compra a mansão Não compra um lar de verdade Comprar muita diversão Não compra felicidade O dinheiro é tira-prosa Todo rei compra seu trono Comprar cama luxuosa E não pode comprar o sono O dinheiro compra a cruz Cruz de ouro se quiser Comprar Bíblia de Jesus Não pode comprar a fé Milionária sem mistério Quando morre virarão Comprar luxo e cemitério E não comprar um lugar no céu O dinheiro compra tudo Mas tem coisa que ele não compra não É isso que você explicou na letra aí, né Piraí? É isso aí, né? Nem tudo o dinheiro compra, né? É a realidade da vida Vamos falar mais uma vez aí o telefone Para contratar o pé da serra e Piraí 015-3221-0962 3221-0962 Ou 8116-8487 E tem 011 também, né? Tem 011 também, né? 011 941-49-9413 E também direto com o Alegreto também, né? É, tá, e não pode Por falta de comunicação que não vai levar o pé da serra E o Piraí na sua festa aí, né? A Clarice disse que vai contratar vocês no aniversário dela, né? Tá podendo, hein, mulher? Hein, Clarice? Chique, né? Vou caprichar na saideira, né, Pedro Zé? Queima a música pra terminar Ah, então vai, né? Então vai uma música aí Pra agitar um pouquinho aí Essa pra agitar um pouco aí Essa diz que vai pra aquele caboclo ali, ó Pro bailarino Uma música pra você, caramba, né? É a música mais tocada do nosso CD É Aliás, várias delas tocam Mas essa aí é a mais tocada, né? Em todo o Sudeste Vamos lá, então Pega aqui pra Minas Todo lugar que é a mais tocada E a música que tá puxando aí o CD do Pé da Serra e Piraí Chama-se O Queima Rosca Simbora Eu vou contar o segredo de um padeiro Um rapazinho ligeiro que dá muito o que falar Ficou famoso por toda a população Ficou famoso por toda a população Lá na panificação Não deixava a desejar Na padaria Além de ser bombadeiro Ele é um cofreiteiro Põe a rosca pra assar Para o patrão Ele é muito querido Mas é muito esquecido E deixa a rosca queimar O seu nome queima rosca É assim quando ele passa Queima lá na padaria Mas na noite de hoje Vai queimar rosca Na praça O seu nome queima rosca É assim quando ele passa Queima lá na padaria Mas na noite de hoje Vai queimar rosca Na praça Esse padeiro já está muito famoso O serviço é perigoso Pra lidar com o forno quente Mas o mocinho já é muito acostumado Para isso foi treinado E aprendeu de repente Todas as noites Quando tira a mão da massa O treinamento da praça Que lhe deixa mais contente Queimando rosca Na praça Ou na padaria É assim o dia a dia Nesse padeiro recente O seu nome queima rosca É assim quando ele passa Queima lá na padaria Mas na noite de hoje Vai queimar rosca Vai queimar rosca Na praça O seu nome queima rosca É assim quando ele passa Queima lá na padaria Mas na noite de hoje Vai queimar rosca Na praça Vai queimar rosca Mas que padeiro engraçado e esquisito Não é feio nem bonito Mas nasceu Mas nasceu desse defeito Tem um jeitinho Que é muito delicado Ele sai bem arrumado Todos gostam do seu jeito Acostumado Ele vai seguindo a vida Vive de cabeça erguida Depois do serviço feito De queimar rosca É assim quando ele passa É assim quando ele passa Queima lá na padaria Já podemos anunciar O tchauzinho sereno Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu quero parabenizar O aniversário de um grande Grande companheiro aí Do programa aqui em Danês É o Yuri Alô Yuri Dia 25 domingo agora Tá fazendo aniversário Né Yuri Então tá aí Parabéns pra você Muitas Muitas felicidades Muitos anos de vida Tá bom? Então tá aí Pedra Serra e Piraí Obrigado aí Mais uma vez Deixa um abraço aí A todo o pessoal Que tá aí Assistindo pelo canal 10 E quem tá aqui presente Na associação Amigo de Bairro Vai um abraço Para o Votorantim inteiro Vai assistir a gente aí E a turma que tá aqui presente Muito obrigado Pela atenção Pelas palmas Né? E fica aqui o meu abraço Até uma próxima aí Um abraço Boa noite do Pé da Serra Boa noite gente E agradeço Agradeço aqui A todos presentes A colher de chá Aqui do Diamantino E a dupla Que vai cantar agora E ficam com Deus todos E até uma próxima vez Do Piraí E daqui a pouco Tchauzinho E sereno com você Beleza Obrigado Pé da Serra Obrigado Piraí Fazendo um intervalinho aí Dois minutinhos Já já estamos de volta Com muito mais Aqui pra você No canal 10 TV Votorantim Não saia daí não Oficina mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 no Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227 8028 Ou 3227 7231 Oficina mecânica Luizinho Tchau Tchau Tijuca Veículos Tijuca Veículos Há 19 anos com veículos novos e seminovos Com garantia de procedência Toda estrutura que você precisa Pra comprar com tranquilidade Venha nos visitar Avenida Ipanema Número 1932 Sorocaba Telefone 3223 1454 Acesse o site www.tijucaveículos.com.br TIEPO Center Peças Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213 7275 3213 2975 Ou 3223 4315 TIEPO Center Peças Padaria e Confeitaria Rocha Aqui você encontra doces, bolos, salgados, frios, café expresso e aquele pão fresquinho Qualidade, bom gosto, dedicação e amor É só na Padaria e Confeitaria Rocha Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes 290 Rio Acima Aceitamos encomendas para festas Ligue 3243 5887 3243 5887 Padaria e Confeitaria Rocha A Voltec tem atendimento personalizado, voltado para suas necessidades musicais e técnicas A Voltec tem os melhores preços e as melhores condições da região Uma enorme variedade de produtos à pronta entrega Completa a linha em instrumentos musicais As melhores marcas Yamaha Prime Giannini Sonotec Lesson Scher Roland Guitarras, baixos, bateria, som, muito som A Voltec é referência na região Aceitamos todos os cartões de crédito Música Música Obrigado a todos vocês pela presença aqui na Associação Amigo de Bairro do Rio Acima Onde a gente grava o programa todas as quintas-feiras a partir das 20h30 Recebendo o carinho e a salva de palmas de vocês pela primeira vez Sereno e Tiãozinho Opa! Boa noite gente, é uma satisfação estar aqui junto com vocês É a primeira vez que estamos aqui Quero agradecer ao nosso amigo Diamantino Obrigado Os amigos que estão presentes aqui, o Mariano Isso O Paulinho Faz parte de um trio famoso que nós conhecemos aí Junto com o Zé do Fole e o Elias Tá certo Quero agradecer também viu Diamantino Nossos amigos que sempre toca o nosso CD aqui na Rádio Cacique E nas emissoras aqui de Sorocaba e Votorantim É o Tomás Tomás Martins E o João Paulino né O João Paulino A gente fica muito feliz estar aqui junto com vocês O Tomás Martins eu fiz um presente do DVD seus pra ele né Ele trabalha com um clipe musical aqui no Canal 10 TV Votorantim Ele tem um programa chama-se O Rádio na TV Então aquele DVD de vocês é muito conhecido aqui na cidade de Votorantim Porque o Tomás Martins apresenta vocês e quase em todos os programas dele Mas quero cumprimentar aqui o Tiãozinho Boa noite Tiãozinho Boa noite Diamantino Tô trazendo um abraço aqui do Domingo Barbosa pra você Obrigado Obrigado Domingo Barbosa é um batalhador pela música sertaneja igual você E o nosso empresário Geraldo Carreiro tá presente aqui também O Geraldo Carreiro Que veio nos trazer Tá lá no fundão lá Eu quero que ele levanta lá Levou nós pra Brasília domingo passado de avião Levanta aí Geraldo Carreiro Luiz Rocha Trouxemos nós de volta Aí tá lá Trouxe nós pra cá né Obrigado Caipino não sabe falar Fala trouxe Trouxe isso mesmo É nossa língua aqui viu Tiãozinho É mesmo É verdade E ajudando nós aqui tá o nosso amigo Valber O Valber No contrabaixo No contrabaixo Pra quem não sabe o Valber é meu filho O Batista é o produtor de todos os nossos discos Que faz a mixagem, uma serização, uma gravação Acompanha todas as gravações nossas Inclusive até o DVD E disco de solo também Tudo é o Valber que faz É o meu filho querido do coração Fruto do meu amor Beleza Aí tá aí então Vamos ouvir uma música Serena e Tiãozinho Depois a gente conversa mais um pouquinho né Fala o título da música aí Viola Minha Viola Viola Minha Viola Só você que me consola A tristeza se exala Quando eu pego na viola Nos acordes da canção A dor do meu coração É que a sua razão Sai do peito e vai embora Viola Minha Viola Viola Minha Viola Hoje vivo desprezado Por alguém que não me quer Eu estou apaixonado Não deixe que a minha vida Seja jogada e perdida Em recantos esquecida Por amar sem ser amado Viola Minha Viola Estou sofrendo por amor Mas tenho você Viola Que consola a minha dor Conhece toda a verdade E sabe que a saudade Fere na integridade Meu coração sofredor Viola Minha Viola Não me deixe sofrer mais Com seu lindo som divino Aliviando os meus ais Toque aqui no meu peito E consola esse sujeito Que não dorme mais direito E devolva a minha paz Viola Minha Viola Que preenche meu viver Se me faltar a Viola Sou capaz de enlouquecer Viola Minha Alegria É seguir a melodia Cantando minhas toisias Abraçado com você O meu peito O meu peito Esse pagode Oferecer pro meu amigo Tiago Fiquei conhecendo aqui hoje o Tiago Tiago que canta com Diamantino Isso aí né Serena e Tiãozinho Pela primeira vez Aqui no programa Quintaneja Espero que vocês voltem Muitas vezes aqui né Então a gente apenas conhecia vocês aí pelo vídeo né Pelo vídeo da TV E hoje pessoalmente aqui É um prazer muito grande pra gente Aqui no programa Quintaneja Receber vocês Né primo? O prazer é nosso Primo A gente que tá feliz Tá aqui junto com vocês viu Tá certo então Vamos falar o telefone Pra contratar Serena e Tiãozinho Pra contrato Isso é bom né Tem que contratar a dupla dessa daí E levar na sua festa E fazer bonito Com quem é que fala Tiãozinho? Olha pode falar com o Geraldo Carreiro No 72896619 Ou com o Tiãozinho No 73413451 9 Tem que pôr o 9 na frente né Ah tem que pôr o 9 na frente 972896619 E 973413451 Tá certo Leva a Serena e Tiãozinho aí Na sua festa E vai ficar muito mais chique ainda né Isso aí Quanto tempo faz que tem a dupla Serena e Tiãozinho? Serena e Tiãozinho Completou agora em julho 12 anos juntos Mas porém nós somos amigos já há quase 40 anos Jamais imaginamos que a gente fosse hoje Ser uma dupla sertaneja Serena e Tiãozinho Muito amigo Um amigo de grande responsabilidade O Sereno Eu sempre digo em show É o parceiro que Deus me mandou Defendendo aí as modas raiz né Sereno Com certeza A moda raiz Essa é a que Tem cheiro de terra Tem cheiro de mato né Tem cheiro de mato E essa não vai acabar nunca Enquanto tiver uns caboclo que nem vocês aí Defendendo essas modas raiz aí A composição dessa moda que vocês cantaram Viola minha Viola de quem que é Tiãozinho? Domingos Barbosa Domingos Barbosa No qual a gente já deixou um abraço E vamos reforçar né É isso aí Mais um abraço aí Tá vendo nós lá viu Tá com certeza Tá assistindo aí né Um beijo no coração aí Domingos E pra família toda A mãe Ana também Tá certo então A esposa dele Vamos Uma qual agora ó Sereno Que moda que vai sair Você já levou uma laçada certeira alguma vez? Rapaz Cadê aquela pessoa que me laçou? Eu sei Saiu né Acho que vazou Não tá mais ali Ela tava bem ali ó Quem leva uma laçada certeira Jamais esquece É paixão pra mais de metro viu O Mariano disse que levou A Sandra tá ali né Sandra Verdade Essa letra Opa Essa letra do nosso empresário Geraldo Carreiro Laçada certeira É um Cateretê Muito bonito Que nós gravamos Com muita alegria Vamos lá Segura nós Eu me lembro Eu me lembro Quando o moço Vivia sempre a pensar Prefiro ficar solteiro Nunca quero me casar Mais um dia uma mulher Me enfeitiçou com o olhar Conquistou meu coração Hoje estou em suas mãos Não quero me libertar Não quero me libertar Pra não viver na prisão Mas o amor foi crescendo Não suportei a paixão Eu não sei mais o que faço Com esse amor furacão Esta morena faceira Esta morena faceira Numa laçada certeira Prendeu meu coração Hoje estou no cativeiro Que Deus preparou pra mim Dormindo nos braços dela Não vejo a vida ruim Ela acorda nos meus braços Nunca fui feliz assim Nessa estrada passo a passo Vivemos sem embaraço Nosso amor não vai ter fim Meu coração era duro Mas aos poucos se entregou Estou feliz na prisão Que o destino preparou Ela está na minha vida Na sua vida estou Nessa estrada passo a passo Vivemos sem embaraço Sabor e amor, grande amor Alô, modão E treinão Chique no urto, meu rapaz Serena e tionzinho Parabéns aí Esse modão, hein Vão demais, né, Diamantino? Essa a gente viaja, né? Diamantino É Mas rapaz, esse programa Você é maravilhoso, hein? Quanta gente no auditório Que coisa mais linda Pessoal gosta dos modão, hein? Uma salva de palmas Para a Serena e tionzinho Há uma dupla aqui também O Márcio, né? O Edu e Renan Edu, beleza? Bom, bom, bom Aí tem um pessoal O Edu e Renan É um produtor de disco ali também, né? O Márcio É o de camisa verde ali Segura a bandeira aí, hein? Segura a bandeira Porque eu já estou com Fazendo 64 O meu filhão ali está com 41 já Ele que é o responsável aí Pelo CD nosso Foi lá na gravadora do Homem Ali que nós gravou Tá certo, então Mas tá aí Vamos mandar um abraço Para o Geraldo, né? Lá da gravadora Alegreto, né? Geraldo Nunes Ele sempre está assistindo aí Os programas Geraldo Nunes A gente sempre manda também Alguns DVDs Para ele assistir lá Viu, Tionzinho? Quando ele não assiste pela internet Eu mando o DVD Eu castigo ele lá Fala, não, você vai ter que assistir também, né? Bão demais, né? Tá certo, né? Então, esse aí Quero agradecer mais uma vez O Paulinho dos Cancioneiros do Oeste Inclusive eles fazem baile Eles fazem muito baile Quando vocês precisavam Lá em Osasco, né? É, precisavam arrastar pé aí É com o nosso amigo ali Oi? Tem que cantar aquela de Osasco? Ah, tem que cantar aquela de Osasco? Tem, né? Veio de lá Não pode deixar de cantar, né, Mariano? Tá certo, então, né? Esse é o Serene Tionzinho Pra você que tá aí Do outro lado da telinha E assistindo o programa Quintaneja Você é internauta aí Falando em internauta Eu quero mandar um abraço Pro meu tio Compositor de música Raiz Música sertaneja Lá em Jaú O Vitalino Reti Também quero mandar um abraço Pro Zé Brasilindo, né? Da Rosa E a esposa Glória Aparecida da Rosa No Jardim Toledo Também o Marcelo do Rio Acima Bernadette Gugone Do Parque São João O Tionzão do Bar A Preta Do Parque São João E também a Olga Luzia E o Pescador Serene Tionzinho Fica à vontade Se quiser mandar alguma louça Tionzinho Essa moda aqui eu quero oferecer Pro Tiago Violeiro Tá ali Me deixou muito feliz É um grande violeiro O Tiago toca muito, 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 muito Eu conheço música Eu só fiz as sete claves no pentagrama As sete A de sol As duas de fá E as quatro de dó O Tiago toca muito Conhece viola E canta com um grande parceiro Que é o Diamantino, né? Tem o prazer de ser meu parceiro aqui no caboclo Que duplaço, rapaz Vocês são de parabéns, viu? Ah, lembrando a todo o pessoal É que dia 4 de novembro A gente volta pra Brasília Gravar o Brasil Caipira Lá no Luiz Rocha, né? Leva o nosso abraço lá, viu? Nós estivemos lá Dia 4 de dezembro Nós vamos mandar um abraço E vocês também Tá de parabéns aí Eu sempre acompanho o trabalho de vocês Nas TVs aí, viu? Obrigado A gente sempre tá acompanhando O trabalho de vocês Foi isso que me fez A fazer contato aí E trazer vocês no programa Satisfação muito grande Receber a dupla Serena e Tiãozinha Aqui no programa Quintaneja Mandar mais uma vez Essa próxima moda aí Pro Pro radialista aí Tomás Martins Ele gosta demais de vocês, viu? Então vale a pena aí Reforçar o abraço aí Pro Tomás Martins Vamos lá O que nós vamos mandar pra ele agora? Segura o coração, Tomás Martins Tiago Violeiro e Diamantino Show da natureza Meu amigo eu vou lhe dizer Tu vai amanhecer aqui no meu recanto No horizonte Quando o sol destorta Surge a passarada Entoando seus campos Anunciando mais um novo dia O canário canta na velha paineira Moleirinha e Tizil também cantam No lindo cenário em cima da mangueira No pinheiro canta o pintacilbo Rolinhas em bandos lá no areião No coqueiro o pássaro preto E o curió perto do ribeirão Sabia canta na laranjeira No alto do cedro alegre o ventibir João de Barro e as maritacas Fazem alcazarra cantando pra mim No cerrado canta siriema E lá na palhada pia o chororó No arboreto canta juriti Nas matas distantes eu ouço já Saracura cantando banhado Completa o coro não do chitão Como é belo o show da natureza Nesse meu pequeno pedaço de chão Levo a vida com satisfação Vivendo os momentos de cada alvorada Com prazer que eu pego a viola Entro em sinfonia com a passarada Sou feliz e dou graças a Deus Vivendo ao lado da mulher amada Todo dia eu me realizo Esta vida boa não troco por nada Mas trocar uma vida dessa pra que, Tchãozinho? Não tem jeito, né? Não tem jeito, não Imagina o caboclo morando na roça Ouvindo os passarinhos cantar Vivendo ao lado da mulher que ele ama Tendo os filhinhos ao lado Ele vai trocar por quê? Não tem jeito, é o maior prêmio do mundo Verdade Tchãozinho, o pessoal está perguntando aí Sobre o CD de vocês Vocês trouxeram alguma coisa aí CD, DVD A gente falou do DVD de vocês Trouxemos CD DVD, eu acho que deve ter três DVD Quem correr vai pegar lá com o Geraldo Carreiro O nosso empresário Geraldo, cadê você? Está lá no fundo lá Geraldo Carreiro, um DVD Você me reserva aí, tá? Só não trouxemos CD de solo de viola Mas na próxima vez nós vamos trazer Só procurar com o Geraldo lá É R$10 o DVD e R$10 o CD Beleza Então é só falar com o Geraldo Carreiro lá Baratinho o CD Só para o pessoal ter essa lembrança aí Com certeza não vai dar O pessoal já vai lá buscar E quem correr lá vai garantir o seu Que está pouco lá Vamos mandar essa próxima música aí Para o Benedito Alves do Vossoroca Também o Marcelo da Farmácia Proarte Amélia do Jardim Serrano O José Costa do Jardim Paulista Meu amigo Dito Picapau também do Jardim Paulista Também a Lintin Alva do Jardim Paulista Delegado Dr. Pupim Meu grande amigo delegado Dr. Pupim Um abraço para você O Anísio da Vila Dominguinhos Benedito Donizete de Almeida da Vila Amorim E o Zé Paulista da Vila Garcia Agora tem mais Serene Tionzinho Faz um modão aí Você já apaixonou alguma vez na vida, Diamantino? Rapaz, eu vivo apaixonado Não sei porquê, viu? O Serene está apaixonado, viu? É, né? O Valder lá O meu filho, o Baixista Está apaixonado também Esse garoto é mais apaixonado que eu sei Pelo jeito, né? Quando você ama Você tem uma É minha Minha paixão Minha paixão Vem embora então Vamos lá Serene Tionzinho No som quintaneja Dos prazeres que tive na vida Hoje o que me resta é a solidão Procuro encontrar a saída Tentando dar vida pro meu coração Distante da pessoa amada Eu sofro calado com a ingratidão Seu desprezo Amor não merece As dores que sinto As dores que sinto E hoje padeço É o resultado de uma paixão Vamos lá, o refrão agora Minha paixão Minha paixão Minha paixão Estou morrendo de amor e saudade de você Paixão Minha paixão Minha paixão Estou morrendo de amor e saudade de você Pessoal é paixão É a importância do meu coração Foi a importância do meu coração Quando um brownucação Tentando dar vida pro meu coração Com o boas francês Serene, tchauzinho, no sol me entendeja Este fogo de amor que me queima Não faz lavarida nem solta fumaça Lamentar não seria o remédio Porque esta dor nem chorando não passa Não consigo achar a saída Estou sem guarida, perdido na praça Eu preciso rever esse amor E arrancar do meu peito esta dor Além da tristeza que vem e me abraça Ó, Routrão, minha paixão! Minha paixão, minha paixão Sou morrendo de amor e saudade de você, paixão Minha paixão, minha paixão Sou morrendo de amor e saudade de você, paixão Aô! Tá aí! Esse é o serene, tionzinho, né? Eita nóis! Eita nóis, hein? Quem não tem paixão, né? Que modão, né? A gente... Vocês vão fazer depois... Depois o solo de viola, né? Mas tem mais uma ainda Valendo, né? Falou que era cinco modas Vocês encerram depois com o solo de viola Tem mais uma ainda, tá? Eu quero agradecer os parceiros da gente Que tá entrando com a gente aí O meu amigo Jason Batoré É com a terra pra nage É só descalar 9700-4020 Fala com o Jason Batoré aí Jason Batoré, né? Então tá aí Se você tem aí umas terras pra ser removida aí Fale com ele 9700-4020 E também o supermercado serve bem O Pepe tá presente hoje aí Obrigado pela presença Viu, Pepe? Do supermercado serve bem Aí todas as terças-feiras aí Não pode esquecer Que tem aquela fruta fresquinha aí Diretamente do produtor aí pra você É? Todas as terças-feiras Não perca as ofertas aí Do supermercado serve bem Tanto na Vila Garcia Quanto na Vila Nova Votorantim Quintaneja prosseguindo aqui Com Serene e Tchãozinho Mais um modão aí, né Tchãozinho? Agora vamos fazer uma surpresa pra vocês Essa música vai estar no nosso próximo CD Mais uma ainda, rapaz? Você já fez uma aí falando do Quintaneja? Rapaz, você me arrepiou ali O voizeirão desse homem, rapaz? Mas todo lugar que nós vamos Nós temos esse carinho com o pessoal Que beleza Obrigado de coração Nós vamos cantar uma moda agora Ela foi gravada por uma dupla E infelizmente um das duplas morreu O Camões morreu O Camargo tá vivo Certo E eles gravaram Um grande sucesso, o Diamantino A Volta do Caminheiro O modão O cara que escreveu É um grande compositor Olha o Jaque É desse tamanzinho Caminheiro e Volta do Caminheiro A composição é de Jaque Certo? Vamos lá Segura Segura Meu querido, companheiro, conterrâneo Estou chegando agora Da nossa terra Conforme você pendiu Eu passei um dia Na sua casinha branca Ao pé das terras Quando fui aproximando Lá do terreiro O seu cachorro Campeiro Lá de Moivando Seu cavalo Relichou Perno da porteira Pensavam que era Era você que estava chegando O galo índio Cantou feliz no puleiro Correndo Sua mãezinha Veio à janela Notei que a pobre Velhinha Sorriu chorando Foi quando eu Transmiti seu Regado a ela Sua velha espingarda Cartucheira Está no mesmo lugar Que você deixou O seu violão Amigo está pendurado Depois que você partiu Ninguém mais tocou Nem mesmo a sua cela De montaria Depois que veio Embora ninguém usou Sem você Aquela casa é tão vazia Chorando Chorando Sua mãezinha Assim me falou Amigo Volte depressa Pra nossa terra Peça licença São dias na faculdade Amigo Seja um bom filho E volte pra casa Não mate Sua mãezinha De saudade Amigo Seja um bom filho E volte pra casa Não mate Sua mãezinha De saudade Ei, trembão Desse jeito Cê não mata de saudade Cê mata de emoção, rapaz Né, Ney? O Ney tá só prestando atenção Né Cê quer tocar viola, hein? Não, não toca nada Ah, que isso, rapaz Eu vou aprender um pouco com o Tiago Porque o Tiago tá tocando muito, viu? Beleza Alex Bom que você, Alex Beleza, né? Então tá aí Serene, Tiãozinho Vamos Falar o telefone de contrato Mais uma vez aí, né? Que isso é importante, né? Vamos falar mais uma vez aí Pessoal contratar 97289-6619 97289-6619 E 973413451 973413451 Aí, beleza Orlando Orlando Gaiteiro ali Tá ali no meio Obrigado Tá aí Vou mandar um abraço aqui Antes de vocês fazerem esse solo de viola Eu quero mandar Pra um pessoal aí que gosta Que pena Só mais uma Dos modão, né? Vamos deixar um gostinho pra depois, né? Noi, volta aqui Você vai ver Noi, volta, né? Eu gosto de caboclo bom assim, viu? A Sueli Do Jardim Maria Eugênia Lá em Sorocaba Assistindo aí pela internet Não perde um programa O Darilo Filho do Nego Do violão, né? Tá lá no Canadá Assistindo pela internet, né? É, rapaz O filho do Nego Viajou, mas Acompanhando aí Ligou Falou Mande o nosso aluco Tá colado Antenado aqui com vocês, né? Beleza, então Um abraço pra todos vocês aí Luiz Carlos Vieira Marido da Luzia Que trabalha na Rê de Lá Obrigado pelo carinho E agora Parece que tem um Uma viola aí, né? Vai timir umas cordas aí Ô tchauzinho Nós gravamos um CD De solo de viola Onde nós recordamos Eu tive a ideia, né? De trazer Pro sertanejo Dos anos 60 Milionário O tema para jovem Namorado Amapola E Lá Paloma E regravei Pé de Cedro Fizemos música nossa O canto do Ruxinol Nós regravamos Do Zé do Rancho E o Pássaro Azul Que é uma letra do Sereno É uma criação do Sereno Também É um arranjo Tem muitas Na próxima nós vamos trazer Porque nós fomos na gravadora E esgotou a venda Fomos gravar com os incríveis Um abraço pro Neno Ô Neno Nosso beijo no seu coração aí Nós te amamos O Neno é o baixista Dos incríveis Então ao Tony Gomidi O professor da música Deve estar assistindo nós É o padrinho da dupla Lá dentro da Rádio Tupi Da Rádio Terra E nós estamos sempre aí Viajando o Brasil Mas levando o nome Do Tony Gomidi E ele sempre Cotucando nós Na aguia lá E todos os Radialistas do Brasil Nosso beijo no coração Quero mandar um abraço Também pro Antero E ao Mezino aí Sempre assistindo Nosso amigo Rapaz Amigo demais Também o Praiano O Praiano Esses dias mesmo Teve com a gente aí Esses dias mesmo O Praiano Quem é o parceiro do Praiano? Rodrigo Mato É Um dos maiores Violeiros do Brasil Rodrigo Mato Praiano um amor de pessoa Ele o Rodrigo Mato Nós estivemos juntos Dando entrevista Na TV Aparecida E tem um CDzinho Até hoje Que eles me passaram pra mim Primeiro CD que eles gravaram Do Plaço Do Prão De arrebentar o coração Verdade Vamos lá então Vamos fazer assim Minhas cordas Não vai despedir depois dela Ou despede antes? Não, pode fazer o solo Primeiro depois E vai fazer a despedida Zé do Rancho Tá lá em Campinas Com amor e com carinho Um dos maiores Violeiros também Que passou na face da terra E o Bambico, né Que ele me ensinou O pulo do gato O pulo do gato Ele falou pra mim Tiãozinho Não inventa Faz o feijão com arroz Que é o que o povo gosta Canto do Ruxinal Segura Simbora Música 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 Tá aí Seu sereno e tiãozinho Música Muito bonita essa moda, né Chama-se O Canto do Ruxinal É isso aí? Canto do Ruxinal E o Ruxinal e Sabiá Semana que vem Tá com a gente aqui, né Ruxinal e Sabiá Já que você fez O Canto do Ruxinal A dupla Ruxinal e Sabiá Você conhece, né Conhece Então tá com a gente aqui A próxima quinta-feira Então Ruxinal e Sabiá Tá de volta na estrada aí Cantando uns modão aí A volta do Da dupla Ruxinal e Sabiá Passando Aqui no Quintanejo Antes de vocês ir embora Eu quero Segurar vocês mais um pouquinho Aí Vai fazer o sorteio aí Pro pessoal que tá presente aqui E alguns brindes Né De alguns CDs Alguma coisinha aqui Que a gente traz, né Pra vocês tirar um papelzinho É uma numeração Que a gente distribui aí Dá um CD nosso Pra sortear aí, Geraldo Então tem mais um CD aí, né Vamos colocar um CD Do Sereno e Tchãozinho Aqui tá assim Um CD do Edu Lecione É o filé do boi E mais o Lourenço e Tabai, né Lourenço e Tabai É uma dupla aí De Sumaré E eles têm um programa também Lá na Sereno, né Tchãozinho O Lourenço e Tabai Parece que tem programa De TV, né Também Então tá aí Então mais um CD Então primeiro vai valendo aí O CD do Edu Lecione E do Lourenço e Tabai O número é 236 236 Lá Sandra Então tá aí Esse é o nosso primeiro CD Que nós gravamos Esse é o primeiro CD Pela gravadora Alegreto Alegreto Tanto aí, né Já vai esse agora Então o CD do Sereno e Tchãozinho Tira um aí Olha lá Tira lá O baixista Rapaz O homem pra tocar bonito O baixo ali, né Tocou bonito aí, viu E é o filho do Tchãozinho Número 228 228 228 aí Tá aí? Tá presente? Quem foi embora aí Perde de ganhar, né 228 Tá aí ou não? Foi embora Ninguém se manifestou 228 Então vamos Tira outro aí Tira outro aí Vamos lá 253 253 253 Tá aí? Então vem aqui receber o seu CD 253 Confere lá 253 Tem mais um kit aí? Mais filé do boi Mais um número aí Pega pra mim aí Já leva lá pra você entregar também Agora é 893 893 893 893 Tá aí? Tá vindo lá Mais um aí Então é isso Pra você conferir Deixa eu tirar um aqui 241 241 É o CD e o filé do boi E o do Lourenço Itabai É o CD É o CD 200 e 241 Um Edu levando o outro aí O Edu levando o Edu Lecione Mais um kit aí Mais um kit Pega mais um Deixa o Sereno tirar um aí agora Rapaz, homem pra cantar bonito Você viu que primeirinha Sereno é bem sereno Caprichada, né? Ela é bem sereno Ela é bem sereno Assim, uma voz bonita 894 894 894 Tá lá atrás Vamos lá Tem mais um kit ainda? Mais um lá, né? E tá na mão aqui 850 850 850 850 850 É válido ali Tá ali, né? Então tá aí Deixa eu vir aqui Aqui é ao vivo o negócio, viu? E tem mais agora O espetinho Do Rogerinho São quatro espetinhos Tchãozinho Tá ali em cima, né? O espetinho é com nós mesmo, hein? Vamos ver Deu o 845 845 845 Espetinho do Rogerinho 845 Tá aí? Ó, e já passa por lá E já pega o espetinho, né? Então tá certo, né? Senhor lá Agora Tem um almoço Ah não, tem a gravata, né? Gravata da Renata Locações e Tragem, né? Então cadê o Só falta você trazer o Ô Diamantino Acho que eu vou morar aqui, viu? Porque vendo seu programa ganha tudo Ganha arroz Ganha disco Paulinho dos cancioneiros do S Aí, obrigado Paulinho Paulete Tá certo Então tá aí 851 Olha, Rabão Um número só Como é que você achou? 851 851 Tá aí? Serginho da Tomate Chef Tá certo Tá aí 851 Ah tá Mais uma gravata aí da Renata Tragem Locações e Tragem Mais uma gravata Então dá o papel aí Se não fica só Se você quiser fazer a sua locação aí Reserva seu Tragem aí com a Renata 3247 6351 Fica ali na rua Eduardo Prado Número 178 No centro de Votorantim 257 257 257 Tá aí? Ah, rapaz Agora só falta o terno A gravata você já ganhou aqui, ó O Serginho Serginho Tá doando um almoço aqui Ali na Tomate Chef Tá valendo o almoço aí da Tomate Chef Serginho Então tira pra mim aí Tá o cartão aqui A gente assina atrás aqui, Serginho Tá bom Aí é válido Olha, é só apresentar o cartão É pra casal Então Almoço pra casal aqui Então são dois almoços, hein Vamos lá Se não for casado Você leva o namorado Namorado ou namorado, viu? 856 856 856 856 Tá lá atrás Serginho Você quer assinar o cartão E entregar pra ele Ou é válido a si mesmo? É válido a si mesmo? Então tá E agora Esse brinde aí É da Renata, né? Renata, locações de trás Número 899 899 899 899 Tá presente? Doli uma 899 Não tá aí? Ah, tá lá atrás O Zé O Zé O Zé Maria Vai levar lá Agora tem mais o almoço Do restaurante Espetim Brasil Eu vou assinar o cartão aí Só Ó Vamos lá então Tira um papel pra mim Cadê? Tá com você? Esse é o último aqui Depois eu entrego o vale 245 245 Esse é o almoço Tá lá atrás Primo Primo, eu já entrego o cartão pra você, viu? Ou tá aí? Beleza, gente E assim A gente vai encerrar o programa, né? Primo, eu já entrego o cartão pra você, tá? Assim a gente vai encerrar o programa Agradecer a dupla Serena e o Tiãozinho Eles vão despedir Mas vai fazer aqui um finalzinho aí Pra deixar um gosto de quero mais ainda, né? Tiãozinho Tá certo então, né? Gente Desde já Quero deixar aqui o nosso abraço O nosso carinho Obrigado, Sereno Eu que agradeço Um abraço a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser A gente vai retornar aqui, viu? Beleza, Tiãozinho Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado você Um abraço a todo o Brasil A todos os internautas que estão vendo a gente É um beijo no coração de cada um Gente Nós vamos fazer só um solinho aqui Pra fechar o programa Que é o que está no nosso solo de viola Beleza E assim nós deixo o nosso abraço A todos vocês que acompanham O nosso trabalho até agora Obrigado a dupla, Sereno e Tiãozinho Leva o nosso abraço E assim a gente encerra com o solo de viola aí Do Sereno e Tiãozinho Ok E não vai cortar porque o trem aqui é bom, viu? Com certeza Beleza Tchau, tchau. Oficina mecânica Luizinho, sistema de freios, troca de óleo, suspensão, baterias, troca de injeção eletrônica, regulagem de motor, filtros, sistema de arrefecimento. Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 630 no Jardim Pelegrino, Sorocaba. Telefone 3227 8028 ou 3227 7231. Oficina mecânica Luizinho. Tijuca Veículos. Há 19 anos com veículos novos e seminovos com garantia de procedência. Toda a estrutura que você precisa para comprar com tranquilidade. Venha nos visitar. Avenida Ipanema, número 1932 Sorocaba. Telefone 3223 1454. Acesse o site www.tijucaveículos.com.br. TIEPO Center Peças. Peças originais, nacionais e importadas. Compromisso com a qualidade. Ótimos preços. Consulte-nos. Avenida Ipanema, número 1933 Sorocaba. Telefones 3213 7275, 3213 2975 ou 3223 4315. TIEPO Center Peças. Padaria e Confeitaria Rocha. Aqui você encontra doces, bolos, salgados, frios, café expresso e aquele pão fresquinho. Qualidade, bom gosto, dedicação e amor. É só na Padaria e Confeitaria Rocha. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 290 Rio Acima. Aceitamos encomendas para festas. Ligue 3243 5887. 3243 5887. Padaria e Confeitaria Rocha. A Voltec tem atendimento personalizado, voltado para suas necessidades musicais e técnicas. A Voltec tem os melhores preços e as melhores condições da região. Uma enorme variedade de produtos à pronta entrega. Completa a linha em instrumentos musicais. As melhores marcas. Yamaha. Prime. Guitarras baixos, bateria, som, muito som. A Voltec é referência na região. Aceitamos todos os cartões de crédito. A Voltec é referência na região. 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 Obrigado.